Você está prontos? Glória a Deus! O Espírito de Deus está dentro desse lugar. Tem um som vazado nesse lugar. O Espírito Santo sabe onde você está. O Espírito de Deus vai ministrar para você. Eu falo de portas abertas. Não vai ter mais maldição. Não vai ter condenação. Você vai de glória em glória. Todos levantem suas vozes. Levantem suas vozes e prestem. Todos oram em línguas, por favor. O Espírito de Deus está aqui. Ele vai incendiar seu espírito. Ele vai incendiar seu espírito aqui. Ele vai incendiar seu espírito. Ele vai abrir seus olhos espirituais. Eu estou vendo muitos ouvidos abertos. Muitos profetas sendo levantados. Muitos apóstolos sendo levantados. Você vai começar a profetizar. Você vai começar a profetizar. Você vai profetizar sobre sua terra aqui no Brasil. Você vai profetizar sobre essa nação. Deus vai incendiar seu espírito. Recebe o Espírito de Deus. Recebe o Espírito de Deus. Recebe o poder de Deus. Levanta sua voz agora. E ora todo mundo em línguas. Todo mundo mais alto meu irmão. I'm seeing ignition in the spirit Spiritual world is open right now Spiritual realm is open right now Your world is changing right now The glory of God is coming upon your life The power of the Lord is coming upon your life Receba, receive, receive the power of Jesus Recebe the power of prophecy Recebe the power of healing I'm seeing a lot of ministers You lay your hands on the sea And they will recover Cancer Uncurable diseases Any viruses By his tribe You're going to heal people I'm seeing a lot of people are receiving this mantle I'm seeing a lot of people receiving the mantle of healing Levant your hands like this Levant your hands like this Receive the glory Receive the power of healing Receive the power of prophecy Receive the power of prophecy Receive the power of deliverance I decree and declare Your life will never be the same again Your life will never be the same again Be lifted by the glory of God Be raised by the power of the Lord Receive the power of the Lord Open eyes Open spiritual ears Power in the name of Jesus Power in the name of Jesus Deus vai fazer uma coisa comum aqui Unexpected Unexpected Tell your neighbor Expect the unexpected Something unusual is coming Espera para coisas sem precedentes Something unusual Coisas incomuns Unusual Coisas incomuns Unusual Coisas estranhas Are you ready for the strange glory? Você está pronto para essa glória incomum? Very strange Vai ser diferente Not familiar Not like as usual Não como o normal The lame shall walk Os paralíticos vão andar The blind will see Os cegos vão ver The deaf will hear Os surdos vão ouvir The dead shall rise Os mortos vão ser ressuscitados Unusual Coisas incomuns Inusual Incomuns The power of healing The power of deliverance The power of prophecy Is coming upon your life Say I receive it Recebo 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 We are the truth and generation Call for the show His excellence All I require for life God has given me I know who I am We are a generation Escolhido Eleito por Deus It's not by power It's not by flesh It's not by blood It's by the Spirit of the Lord Let's pray together